Nesta videoaula iremos nos deter na elaboração do cronograma, do orçamento e das referências do projeto de pesquisa. No cronograma, o pesquisador dimensiona cada etapa do desenvolvimento da pesquisa e o tempo disponível para sua execução. Isso é importante para evitar contratempos e o próprio pesquisador se organizar entre as diversas atividades que tem. Então, tem que se indicar todas as atividades, o mês, o ano respectivo. Então, qual o tempo para isso? O tempo tem a ver com os objetivos. Por exemplo, é um trabalho de pesquisa em que o resultado da pesquisa vai ser transformado em um artigo científico. Então, eu vou apresentar num evento científico, num ano tal, num local tal. Então, eu tenho que me programar e tenho que pensar a realização da pesquisa no tempo para que eu chegue naquele período de apresentação, o trabalho está completo, a pesquisa está completa. E aí, você poder fazer a apresentação, comunicar os resultados da pesquisa no evento científico. Ou trata-se de um TCC. Então, o tempo vai ser aquele tempo que vai te conduzir para chegar no tempo previsto da defesa do TCC. Nessa etapa de planejamento da pesquisa, que tem a ver com o orçamento, aqui devem estar descritos todos os gastos com a pesquisa, seja em material, equipamento, com pessoal, tudo aquilo que for necessário para a execução da pesquisa deve constar nesse quadro, nessa descrição, quantidade, valor e total. Daí, a gente tem uma mensuração dos gastos que serão, que se terá com a pesquisa. As referências é a última parte que deve constar na elaboração do projeto de pesquisa. E o que são as referências? Que a gente chama de sessão também. Nessa sessão, posta o quê? Todas as referências bibliográficas que você utilizou e que, porventura, citou o autor no corpo do trabalho. Por exemplo, lá no referencial teórico, você citou autor X e Y. Ok. Então, aqui nas referências, deve constar a indicação da fonte. E para indicar a fonte, precisa observar a regla da BNT, a 6023-2018, que a gente orientou na primeira semana de estudo desta disciplina. Então, vejam, as referências que vem no final do projeto de pesquisa devem ser colocadas um abaixo da outra, observando a regra, deve ser em ordem alfabética e deve constar todos os elementos essenciais que identificam a obra que identificam a obra que foi utilizada por você no corpo do seu trabalho. Aqui estão as referências que serviram de base para a minha fala e é necessário fazer esse passo a passo para a gente fazer todo o planejamento da pesquisa. Então, tudo isso se constitui o que a gente chama de projeto de pesquisa, que é um planejamento para que você tenha claro todo o caminho que vai ser percorrido durante a realização da pesquisa. Evidentemente, esse projeto pode sofrer transformações, mudanças no decorrer da prática, do início da realização da pesquisa.